Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão, hein? Eu estou bem. Melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei gravando o componente curricular de história, certo? Então, vamos lá procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de história, né? Os nossos materiais. Aí iremos pegar o nosso livro de história, o nosso caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Então, vamos lá? Vocês irem colocar aí na página 20. O que é essa página 20? Nós iremos hoje responder essas questões que foram da aula que eu expliquei, né? Da aula anterior. Que como vocês viram na aula anterior, eu falei sobre os rios e as civilizações antigas. Também falei sobre as primeiras civilizações. Aí eu fui explicando, né? Que o Egito, ele ficava próximo ao Rio Nilo. Depois falei sobre a Mesopotâmia, que ficava entre os rios Tigre e o Eufrates. Fui para a Índia, que ficava o Rio Indo. E depois cheguei até a China, mostrando também para vocês lá o Rio Amarelo. Então, todas essas questões nós iremos conseguir responder voltando às páginas 16, 17, 18 e 19. Então, vamos lá junto comigo aqui na página 20 agora prestando atenção e aí nós iremos retornando e conseguindo responder juntos. Está bem? Então, vamos lá? Tenha-se na página 20. Pratique e aprenda. Primeira questão. Escreva V nas informações verdadeiras e F nas falsas sobre a formação e o desenvolvimento das primeiras civilizações. Como vocês podem ver no livro de vocês, eu não coloquei as alternativas. Eu só coloquei, né? Aonde nós iremos colocar o V de verdadeiro ou o F de falso. Nessa primeira aqui, que vocês estão aí com o livro de vocês, vamos ler aqui comigo. Diz assim, as primeiras civilizações formaram-se durante o período paleolítico em regiões localizadas no atual continente europeu? E aí, vocês acham que foi realmente as primeiras civilizações formaram-se durante o período paleolítico? Não, isso mesmo, meus amores. É falsa, porque as primeiras civilizações foram formadas durante o período neolítico e não paleolítico. Então, essa minha primeira aqui, né? Eu irei marcar com o F de falsa, certo? Vamos lá para a outra alternativa. Diz assim, a formação das primeiras cidades marcou o desenvolvimento das primeiras civilizações, hein? Foi verdadeiro isso? Que as primeiras cidades, foi quando ficou marcado, né? O desenvolvimento das primeiras civilizações? Isso mesmo, meus amores. Essa resposta aqui, ela é verdadeira. Quando surgiram as primeiras cidades, foi nessa época que ficou marcado, é claro, o desenvolvimento das primeiras antigas civilizações. Depois, a terceira alternativa, né? Esse quadrinho aqui. Diz assim, a proximidade de grandes rios foi um fator muito importante para a formação das antigas civilizações? Olhem que eu expliquei bastante isso na aula anterior. Verdadeiro ou falso? Isso, meus amores, verdadeiro. Por quê? Como eu falei a vocês, a importância do rio do rio Amarelo, do rio Indo, do rio Tigre, Eufrates, do rio, né? Lá da Mesopotâmia. Por quê? Porque eram próximos aos rios, que eles podiam regar as plantações, também servia para ter sua alimentação, porque eles pescavam. Então, foi um fator muito importante. Então, nossa alternativa é verdadeira. Já no outro, por meio de inovações, como sistemas de irrigação, foi possível aproveitar ainda mais os recursos hídricos das regiões ocupadas, hein? Como sistema, né? Que eles inovaram de irrigação, aonde eles podiam mudar até a rota do rio. Aí, isso ajudou muito, na época aqui, para ter das antigas civilizações? É verdadeira essa alternativa? Isso, é sim, professora, né? Porque foi graças a novas técnicas, né? Dos sistemas de irrigação, que eles permaneceram e aí foram se desenvolvendo cada vez mais. Já a última diz assim, mesmo com as inovações técnicas na agricultura, não foi possível produzir alimentos suficientes para a população, hein? Vocês concordam que isso está correto? Que mesmo com todas as inovações que teve na agricultura, não foi possível a produção de alimentos para o sustento dele, da população? É, isso mesmo, está errada, essa alternativa é falsa. Claro que com todas as técnicas da agricultura, foi sim possível produzir alimentos, não é isso? Ah, e agora, aqui embaixo, né? Na segunda questão tem assim, completo o texto sobre os sistemas de irrigação das primeiras civilizações, utilizando as palavras abaixo. Aí, eles me deram aqui dentro desse quadradinho rostinho, olhem aí o de vocês, me deram as palavras rios, agricultura, mesopotâmia, irrigação, canais, animais e África. Então, essas palavrinhas terão que se encaixar nesses espaços em brancos corretamente. Então, vamos lá, leigo, prestando bastante cuidado, atenção, né? E cuidado para não completar errado, certo? Diz assim, muitas das civilizações antigas se desenvolveram às margens de grandes, de grandes o quê? Olha aí, qual dessas palavrinhas? As grandes civilizações desenvolveram-se à margens de quê? Isso, de grandes rios, né? Aí, ele fala, como o Nilo, na... Na onde foi o Nilo? Hein? Isso, na África. Vocês viram também que tem essa palavrinha aí? Depois, diz, e o Tigre e o Eufrates na... O quê? Procurem lá. Isso, na Mesopotâmia. Então, nós vamos colocar aqui, né? Mesopotâmia. Completei, né? Já com a minha palavrinha. Aí, continuo. As águas dos rios eram utilizadas na onde, meus amores? Isso, na agricultura, né? Na agricultura. E ele diz aqui, na criação de pessoas? Não, isso mesmo. De animais. Muito fácil está sendo, né? E também serviam como vias de navegação. Na época, os sistemas de... Lembram que a gente falou que houve uma inovação nos sistemas de quê? Isso, de irrigação, né? Inrigação. No sistema de irrigação. Possibilitaram, né? Maior controle das águas. A construção de diques e de... Diques e de o quê? Só tem uma palavrinha aí que está faltando. Isso. E de canais. Não é isso? Por exemplo, foi uma inovação técnica que favoreceu o aumento da produção agrícola. Então, ficou muito fácil. Eu já completei direitinho, né? Rios, África, Mesopotâmia, Agricultura, Animais, Irrigação e Canais. Agora, nós iremos, como já completamos essa página 20, nós iremos passar para a página 21. Então, eu irei aqui, né? Vocês já deram print, já responderam? Então, agora eu irei apagar para poder colar as questões da página 21 e a gente não se atrapalhar, certo? Vamos aqui. Agora, eu irei colar aqui as questões da página 21. Pronto, coloquei aqui para que vocês possam ver. Deixa eu apagar aqui do ladinho para que a gente não venha atrapalhar. Aí, na questão 21, diz assim, a terceira questão. Relacione os antigos povos. Coluna da esquerda estão os rios. Para a coluna da direita, que foi o que contribuíram para o seu desenvolvimento. Então, eu tenho na letra A, egípcio. Na letra B, mesopotâmicos. Na letra C, indianos. E na letra D, chineses. Desse outro lado aqui, eu tenho essas alternativas. Tigre e Eufrates. Rio Amarelo. O Nilo. E o Indo. Então, eu vou ter que relacionar essas letras aqui aos locais que realmente esses rios contribuíram para o seu desenvolvimento. Aí, eu vou primeiro para os egípcios. Vocês lembram em qual foi o rio? Lá na página, se vocês forem, lá nos egípcios, vocês irão na página 18, onde tem o Egito. Qual foi o rio que ajudou no desenvolvimento? Hein? Foi o Tigre e Eufrates? Foi o rio Amarelo? Foi o Nilo? Ou foi o Indo? Hein? Isso, foi o rio Nilo. Então, aqui eu irei colocar a letrinha A, porque é A de Egípcios. Depois, na letrinha B, eu tenho Mesopotâmicos. Aí, eu retorno novamente. Lá na minha página 18, eu vou ler e vou encontrar. Olha aqui quais foram os rios. Os rios Tigre e Eufrates. Então, aonde tiver o nome Tigre e Eufrates, eu irei colocar a letrinha B, porque foi o rio que ajudou no desenvolvimento lá dos Mesopotâmicos. Depois, na letrinha C, eu tenho Indianos. Volto lá para a página 19. Olha aqui a Índia. Vamos lá ver qual foi o rio? Olha aqui o rio Indo. Onde é que tem o rio Indo? Aqui. Então, eu irei colocar a letra C aqui. E só sobrou chineses a letra D, que irá ficar aqui. Mas, para não ter nenhuma dúvida, vamos lá olhar aqui na página 19, onde tem realmente tem o quê? O rio Amarelo. Então, já terminei a minha terceira questão. Muito fácil, não foi? Vocês gostaram? Então, vamos lá continuar? Na quarta questão, diz assim. Observe a foto abaixo. Depois, responda as questões. Ao lado, tem uma legenda, né? Da foto, nós estamos vendo que tem muitas pessoas que tem o rio. E vamos entender o que é que está acontecendo aqui, lendo essa legenda do lado. Diz assim. Para muitos indianos, a água tem um importante papel de purificação. Esta foto retrata pessoas durante um banho ritualístico no município de Varanasi, na Índia, em 2016. Aí, na primeira questão, né? Na letrinha A, ele diz assim. Qual era a principal finalidade dos banhos para as antigas civilizações indianas? Hein? Ele diz aqui. Era para quê? Porque os banhos, na letrinha A, os banhos, estavam, né? Os banhos, nós iremos preencher dessa maneira. Estavam, estavam ligados, ligados a rituais, rituais religiosos. Como vocês sabem, né? Que até hoje, em algumas religiões, também tem esse mesmo banho para ser batizados. Não é isso? Já em uma outra religião, como a católica, é aquela aguinha que jogam na cabeça da gente lá na igreja. Mas tem outras religiões que também utilizam rios ou piscinas para rituais religiosos. Aí, já na letrinha B, diz assim. Esse costume desapareceu ou ainda se mantém na Índia? Primeira pergunta. Vocês acham, olhando essa foto, que foi em 2016. Esse costume desapareceu? Não. Né? Está tão recente. Então, a gente, a primeira resposta é não. E aí, ele pergunta. Não. Por quê? Como você chegou a essa conclusão? Aí, você vai e diz. Isso pode ser percebido na foto que foi tirada em 2016. Aí, vocês virão, não é isso que aconteceu? Isso pode ser percebido na foto, vírgula, que retrata o exemplo, que retrata o exemplo. O exemplo que retrata um exemplo do banho, de banho ritualístico, né? Porque vocês estão vendo aí que essa foto foi tirada há pouco tempo, né? Então, a gente já sabe que esse ritual permanece até os dias de hoje, que não acabou. Certo? Então, e aí? Gostaram de responder? Aí, vocês podem estar perguntando. Ô, professora, e a letra C que você não respondeu? A letra C, quando diz assim. Você conhece outra religião que utiliza água em algum tipo de ritual? Se vocês conhecem, vocês irão responder sim. Se não conhecem, irão colocar não. Aí, depois ele pergunta qual. Converse com seus colegas. Então, essa letrinha C da quarta questão irá ficar para vocês responderem aí na casa de vocês. Depois que vocês responderem, vocês irão tirar aquela foto e colocar no grupo da escola. para que vocês possam debater, conversar com a opinião dos outros coleguinhas de vocês. Está bem assim? Então, posso contar com vocês? Ótimo! Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti